E aí E aí E aí E aí Mano, que pé sujo é esse, velho? Faz parte, né? Vai tomar banho, fia? Seguinte, galera, quatro horas da manhã Calor de caralho aqui no quarto Pega visível como eu tô lá Dois ventiladores aqui, velho Quatro horas da manhã Vai tomar banho, fia? Vô, quer tomar comigo? Não, pé sujo desse? Qual a chance? Sua Deus Hora de pornografia Essa hora Até fiquei sem jeito aqui, de novo se iniciando Todo mundo dormindo, vai tomar banho? Você viu o pé sujo dessa menina? Ó Fiquei curioso Crento, meu Deus Tudo com o pé sujo A gente tava dançando na praia Tô vendo Vocês não tem jeito Então é isso Deixa eu ver como é que tá meu pé também Comara que seja sujo Vai lá longe, né? Nossa, tá normal Tá suja de sujeira Filho de doce, filhão, tô agora na área Tamo junto, quer ter sujeito Como eu não via também lá Fideliza, Felas Fideliza aqui Tá dando beão na casa Tamo junto Mano Bom dia, Felas Que calor é esse, mano? Meio dia Calor da porra, hein, pai? Calor Calor aqui em Guarujá É grande, né? Oxi, Maria Cadê os caras? Conseguiu dormir, pai? Não, não Acorda cinco horas Eu vou cedo dele E a gente acorda cinco Até agora Não dá, pai Eu tentei dormir Não deu, velho Deu não? Não vi o ventilador? Tá melhor Na minha cara não deu pra dormir, velho Olha os caras Meio dia, Felas Tão dormindo aqui Dn dormindo aqui no meio da... Cadê os caras? Até falta dormir aqui no meio da... Não dá pra dormir, não, Felas Pelo amor de Deus Que calor Tô com a carga já cavada do caralho Tava falando pro muralho Não dá pra se preparar aqui, não, velho Cara que deixa pra fazer dieta em Guarujá Tá fudido, tá, não? Uma que não tem frango na casa É Outra que deve tá com esse grau, velho Eu vou procurar frango, mulher Tem frango, tem ovo Vai pro ovo, mano Vai pro ovo, pô Meu, mano, pode falhar, não adianta Pô, rapaz, vou dormir ali na... Se você dormir, eu nunca vou ferir no carro, né? Não, tem que mudar aqui, não dá o sal na... Não dá assim, é Tem que mudar aqui, não dá o sal Fia, cuidado, viu? Você andando desse jeito aí pela casa, viu? É? Pra você É, que que vai acontecer? É, que que vai acontecer? Tem um que tá com a testo ato O outro... Outro que morreu há dez meses Se o Fabrício tivesse aqui boiado, hein? Boiado, boiado Mano, que calor é esse, velho Qual foi? Já acabei meio que o moleque falou, ó Mas é, lógico, pô Treinar na Smart Mano, eu gosto de passar protetor, mano Minha estatua só Isso ia me fugir toda aqui, mano E ninguém trouxe protetor, né? Não O que você tá fazendo aí, menina? Tá sendo protetorzinho, né? Cuidado o lefato dele Tem que passar, mano Alguém tem que cuidar, né? Passou? 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 Passou lá um pouquinho? Vou vontade de dar um pételo aí Tá pra dar aquela alisada, né? Passa você também? Passa Mano, ela tem muita tatu, velho Passou o tatu, já tá toda queimada? Passou? Passa Passa um pouquinho Vou deixar os livros Passou assim Passou assim Passou assim Passou assim Passou assim Tem que tomar cuidado com seus mãos Tem que tomar cuidado com seus mãos, viu? Tem que tomar cuidado com seus mãos, viu? Nem passei nas costas, não Não, tá bom, ó Qual é a sua criança, né, mano? Caraca É bom esse aqui, né? É Pra muitos pode ser uma besteira, né? Que nem eu falei quando eu tava com um vídeo anterior aí descendo a praia Desde quando o carro chegou aqui eu não saí com ele, né, mano? Então vamos dar um jetzinho aí Camaro rosa na praia Sentido Sentido Smart Fit Vamos fazer o treino Eu tô um pouco cansado ainda, né? Não sei se é o calor, não sei se é o enjoo também que eu tô sentindo E agora vamos dar um rolezinho com as meninas Vai todo mundo na casa maroma Vamos ver se a gente consegue liberar a casa inteira pra treinar Vamos tentar achar um plano black aí pra liberar todo mundo Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito pessoas Será que não consegue um plano black aí? Vamos ver Estamos treinando na Smart Fit Eu ainda tô com um problema Meu treino não tá rendendo nada Eu tô com a mínima vontade de estar treinando Acredito que é uma fase, né? Não sei se eu tenho que ficar descansando Uma semana, duas semanas sem treinar, né? E eu tô vindo aí Tô com a mínima vontade de treinar Acabei de fazer costas, tríceps, bíceps Agora eu vou fazer um peito e um ombro Um quadríceps Vou fazer tudo hoje Não sei se amanhã eu vou voltar pra oportunidade de treinar Fiz dois exercícios de cada Mas eu não, mano Com a mínima vontade de treinar Com a mínima vontade de comer coisa boa Não sei se isso é uma fase, tomara que seja, né? Mas no momento que eu mais precisei de ter, né? Força É difícil você ter... Não é força de vontade que eu ia falar, né? Porque vontade eu quero Mas... Tô zoado, mano Triste de falar isso Mas tô com a mínima vontade de treinar, né? Ai, rapaziada, pós treino aí, pai Acompanha nós lá Por que você ficou feliz, pai? Porque eu quero tirar foto com tu Caraca! Tu é o gol! Portão! Shapeado no bagulho, bugando tudo Tem quantos anos? Dez Dez anos, velho Seu irmão? Isso Ele vê os vídeos lá? E o Camaro? Tá bugando o rosa ali? Chegou a ver lá? Olha lá Tamo junto, rapaziada Brotou junto aí, ó Tamo junto Tremendo por quê, pai? Sei lá Não sei, tô tremendo Caraca, eu que tô tremendo com esse sorrisão seu aí, pai Tamo junto Não, colante eu vou colocar em qualquer lugar da minha casa Coloca na bike, pai Quebrada venceu e pega dois colantes aí, ó Vamos lá na bike do seu irmão lá, ó Caiçara, velho Olha lá Quebrada venceu Vai ganhar dez cavalos Olha lá, vai ganhar Olha lá, venceu, velho Você veio de bike aí, de Jets? Hã? Veio de bike? Aí sim, de carota Ele fez mó foda pra subir aqui em cima, mano Vai pôr no seu celular aí, ó Adesivo? Sei lá Põe aí, velho Quebrada venceu, mano Vai pôr onde? Vai vender a bike, não vou nem mais vender Vai vender não, pô Olha lá Quebrada venceu 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 Ali Três quadras já é a praia Colinha aqui no Delírio natural Liberando um omelete tão pesado pra nós Fazer aquela refeição top Um suquinho de abacaxi Pós treino Natureba É nóis Boca Junior e Flamengo Que clássico que é esse, mano? Ah, velho Tá sério? Caralho, eles não fazem mais gol, não? Tá sério Eu comprei essa fita no Mercado Livre, galera Eu sou um cara que eu coleciono no Super Nintendo, né? As minhas fitas todas são originais, velho Todas Mas essa aqui foi uma... Mano, se você procurar no YouTube tem a... A história dessa fita, velho É uma fita do que um louco fez aí Sabe fazer chapeuzinho? Paradona, velho Olha, os caras meteram o pão comendo Cara, ele tá aí de boa, velho Tá bem? Tá bem? Moralha, fizeram uma... O banheiro tá fedido, hein, velho Mas tu é sério, velho Eu perguntei pra você o quê? Se você tinha peido Ele perguntou, ele tava podre ali Eu tava ali do lado dele Ele pensou que eu tinha peidado E você não peida, não? Peido, mas eu não aprendo as pessoas Ah, tu peida por trás, velho É... É... Tá bom Tô... Tô... Você falou que não sabe que... É... Que o juiz vira cachorro no vídeo mesmo Vira cachorro, tem que fazer um código É... É... É infância, ele não deve infância Vira cachorra Tem o superstar soccer de lácteos também O meu primo O que que os dois tão fazendo aí? A gente veio a empresa de peito aí Depois de treinar o pesado Treinou? Ela treinou ou não? Treinou pesado O que que você acha dessa menina aí? Ela é bruta, viu pai? Bruta? É o futuro É... Viremos caminhando uma hora, né? Sem frescura Sem frescura Ela só dorme com o pé sujo Olha o pé dela Vai ser a foto de capa Ela dorme com o pé sujo, ó Dorme com o pé sujo, velho Você que tem peito aí, patrocina a nós, né? Caralho, mano Peito da sorte Qual a chance, Muralha, de você dar um beijo no pé dela? Não, você também Não Quero ver a chance do Muralha, mano Se o Muralha vai ser lá? Porra, Muralha, né? Eu beijo Eu sou bruto Eu sou bruto Eu não sou menino criado de prédio não, pai Muralha é machão Que eu tô ligado Eu beijo Beija mesmo, pai? Beija Se o Muralha vai ser lá, você beija? Vai Eu sou mais difícil O Muralha é mais... Ah, cara Ai, porra Cara É pra vulgar ou não é pra vulgar? Eu ia fazer algumas perguntas que a galera tá perguntando Alguém já perguntou alguma coisa dela já pra você? Não O que a galera mais pergunta? Responde aí nos vídeos e nos comentários lá Mano, a galera pergunta se a gente tá junto, tá ligado? Não, isso é depois Foda-se Mano, a galera fala que eu tô causando intriga na casa E tá Causando filmes Tá, não tá? Mano, sei lá, velho Cada um tá dando Ela não tá causando intriga, hein? Tá Mas ela tem que me incomodar ali mesmo Que não for pra causar, a gente nem vem Não, não vem com dois pão no ponte Foda-se Galera, tá te chamando vocês Você fica chateada de boca da Nike? Ninguém nunca te chama de boca de Nike, né? Não Boca de Nike? Da Nike Ah, pergunta Vem cá Responde, o que que foi isso na sua boca? Eu queimei minha boca com um transformador quando eu tinha dois anos Aí com 15 eu fiz uma plástica, tá ligado? E é isso, mano E tipo, mas você nunca ficou chateado? Não, não Ninguém nunca reclamou Quem vai reclamar, pô? Um sorriso desse aí Não, não Mas a galera do meu canal é muito filha da puta Chama ela de boca da Nike Alguém já te chamou disso? Não Sorriso da Nike Também tô, mano, galera Tem que levar a esportiva É, da hora Ele tem apelido, né? Pro macaxeira, pô E esse menino aí, tem jeito? Mano, tem que se pensar, viu? Tem que se pensar? A gente tá tentando levar ele pro mau caminho, mas tá difícil Tá difícil? Poxa Não sei de nada, né? Eu sei que... Eu fiquei sabendo que a Karen que não se pega nele É? É A gente pode... A gente pode flertar esses dois aí, né? Vamos, vamos flertar, hein? A Karen que dá uns pega no meu primo aí É? E aí, pai? Esse menino mudou muito, viu? Mudou muito? Tá mais malvado, tá? Ah, depois que... Teve essa idinha lá Depois do aniversário dele é outro cara Então é isso, galera Calor do caramba aqui, velho Puta, sensação térmica é? Acima dele é de 50, né? Não, e meu quarto aqui é o pior, mano Eu escolhi o quarto aqui pra ter a suíte massa e eu me ferrei, Felaz É o quarto mais quente da casa, mano Então é isso Rapaziada tá aí Pra virar cachorro aí Pra virar cachorro aí Pra virar cachorro aí Pra virar cachorro aí Esse cara é idiota, hein? Rico cachorro virando um Então é isso Compramos frango aí também Faz mais um gasto, mano Foi mais 200 conto aí Totalizando 700 conto Eu vou pedir pra Cindy Ô, Cindy Não, eu não vou pedir pra você, não Eu vou pedir pra Karen Karen Você sabe fazer frango desfiado? Sim Tem que fazer pra nós? Eu vou pedir pra você Porque eu vi a Cindy fazendo Não, faz normal Minha mãe fazia normal, mano Porque pra fazer normal Vai ficar meio... Entendeu? Eu, sério, tem moral, pai? De você e a Karen Dá essa moral pra casa aí? Fazer desfiado? Porque desfiado dá pra fazer tudo de uma vez Sem fazer não, mas nós temos Não, vamos fazer O negócio é só pra nós Então é isso, galera O vídeo finalizando Tamo junto É nóis